Olá! Estamos chegando no Paraná. Nós vamos ter hoje uma conexão noturna. Vamos poder passar um pouquinho amanhã. Então fica com a gente para vocês verem tudo o que a gente vai fazer aqui. Estou saindo do avião e já vou mostrar para vocês. Bora comigo. Chegamos. Tem todo um trâmite para entrar aqui. A gente primeiro passa na imigração. Fez todo o cadastro, é a primeira vez que a gente vem. Para sair do aeroporto precisa preencher um formulário. Preenchemos o formulário, passamos e viemos direto. Para pegar o Uber, que foi o que a gente fez, a gente quando sai é só pedir aqui na frente mesmo. Não tem grandes dificuldades. Você vai pegar na segunda pista. Na primeira pista é táxi, na segunda pista é Uber. Já estamos aqui dentro. Para o nosso hotel, foi quanto que deu? Vinte e poucos. Foi? Vinte e três, vinte e quatro. Vinte e sete, vinte e quatro dólares. Foi por aí. Estamos indo para lá. E lá eu volto. Para mostrar um pouco mais para vocês. Já está escuro, já é noite. São oito e vinte e sete. Vamos ainda sair para jantar por aqui e ver o que tem de bom para fazer. Vinte e sete. Chegamos, eu estou tentando fazer uma sombra aqui para não aparecer a luz. Essa é a vista do nosso quarto. Amanhã de manhã eu mostro de novo que vai estar clarinho. Agora vamos tomar um banho, trocar de roupa e ir comer. Conhecer o Paramá. Eu vou deixar o nome do quarto, do hotel que a gente está aqui embaixo. Fica de dica. Fica de uma experiência. Vou mostrar aqui o quarto. O quarto é bem grandinho. Antes que vire uma bagunça. Olha esse aqui. Nosso banheiro. Um espelho. Um espelho de corpo todo. Duas camas. Tv, frigobar, mesinha de escritório, outra mesinha. Ar-condicionado. Gente, que calor que faz essa cidade. Nossa vista aqui. Não vai dar porque está fazendo reflexo. Mas amanhã eu mostro melhor para vocês. Bem, bem bom o quarto. Ainda mais para esse caso. Que é o nosso caso. É só uma noite. Foi até bonitinho e educado. Aqui é um gavetão de telefone. Foi engraçado o moço na recepção. Muito simpático a ele. Ué, uma noite só? Você tinha que ficar um mês no Paramá. Perdão. Essa torre de babel de cabeça do que você disse. A gente vai do básico, né? Sorry. Perdão. Merci. Bom. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Na próxima parada. Tomar um banho. Tirar um pouquinho desse cansaço de voo. Viemos dos Estados Unidos. E amanhã a gente volta para o Brasil. Asれた do mar. Chegamos em Cascovierro. Ou São Felipe. Aqui fica um bairro histórico. Que foi construído em 1673. Eu já tinha visto sobre esse lugar, era o lugar que a gente tinha organizado para vir amanhã Mas como a gente chegou e a gente queria saber aonde nós íamos jantar A gente perguntou tanto no hotel como no Uber E ambos indicaram a gente vir para cá para jantar Então a gente vai conhecer aqui em duas possibilidades De dia e à noite E é muito, muito bonitinho o lugar, muito agradável É realmente um bairro histórico Dá para perceber que é um centro turístico Diferente dos prédios grandes que a gente viu quando veio para cá É bem mais rústico, posso dizer assim E é lindo E tem muita balada Segundo o Uber ele deu um monte de lugar diferente que ele disse sobre baladas Provavelmente a gente não vai Mas vamos passear para achar um lugar para jantar Estamos procurando um dos restaurantes que foi indicado para a gente Está bem deserto, está bem vazio Mas tem um policial aqui do meu lado Gente, eu estou apaixonada, eu estou achando tudo tão lindo Tão lindo Olha aqui atrás de mim E o parado no meio da rua Muito, muito lindo Olha aqui também que igreja linda Enorme Olha que lindo Tem um coreto aqui E a gente está indo ver A gente já ganhou duas indicações de restaurantes Já passamos no primeiro Demos uma olhada Como a gente não conhece Estamos olhando para ter certeza Mas estou encantada Maravilhoso Aqui a gente tem um museu Do canal Eu já até ouvi falar sobre ele E eles até indicam quem quer E conhecer o canal do Panamá A gente provavelmente não vai fazer esse passeio Para vir aqui antes de ir Para entender um pouco mais a história Antes de ir lá no canal Gente, olha que lindo esse hotel Espero que o João esteja prestando atenção Em tudo que o menino está ensinando para a gente Para ele repetir para vocês Mas é lindo demais o hotel Então, apaixonado Gente do céu Muito lindo Como é que é? Vai São 148 anos Esse é o primeiro hotel do Panamá Ele está falando para a gente Que é Essa bandeira A primeira bandeira Desde a separação do Colombo Que maneiro Viu? O canal vou correr Também é cultura Ele falou que a gente pode entrar Para fazer a visitação E está trazendo a gente aqui Estamos indo conhecer Buenas Buenas noites Olha que lindo Olha galera Mais uma opção de hotel Eu nem sabia Lindo Ai, eu quero tirar uma foto aqui Quero um vídeo Já segura aqui Que eu já vou direto Gente, muito lindo Gente, a gente vai vir parar Adorei Gente, eu quero ficar aqui É, aqui é um pouquinho mais silêncio Nossa, a vista daqui Deixa eu virar para vocês A igreja A igreja A igreja São Felipe E Nery São Felipe Nery O Teatro Nacional Teatro Nacional da direita A direita Teatro Nacional Ministério do Relacionamento do Exterior É demorado E o Ministério do Exterior É demorado E se o de Colômbia É da luz blanca Ah, a luz branca está aqui atrás Muito lindo Muito obrigada Por ter trazido a gente aqui Agora eu preciso falar uma coisa para vocês O meu espanhol Beira ao menos dois Eles falam muito rápido É muito difícil de entender Sentamos aqui Gostamos da sugestão Pedimos já marguerita Daqui a pouco vai chegar Vou mostrar um pouquinho do cardápio para vocês São vários restaurantes aqui, tá? Que ele falou Esse restaurante aqui não é aquele da música Só que como a música lá dentro já ia acabar A gente resolveu ficar aqui fora Então, por conta da vista Estou passando assim Quem quiser Só dá uma pausa Para dar uma olhada Em alguma parte especial do cardápio Aqui onde a gente está É aquela parte de fora Onde tem a vista Para a cidade Estamos agora aqui Aguardando Nossa bebidinha E vamos escolher alguma coisa Para a gente comer E vai ter música ao vivo também João Pedro já escolheu Já está nervoso Eu quero provar isso aqui São lagostins São lagostins frescos Estritos E Grelhados E o canto Que eu não sei o que Que é um Procura aqui Deixa eu procurar O que ele está falando É onde estão os startes Aí, aqui Esse daqui não é? Esse daqui não é? Sazonados Reboçados Dá para perceber Que o meu espanhol Não é nem um pouco bom Gente, que vergonha É, gente É só nos esteremos Vamos no inglês Mesmo que é mais fácil Vocês terem uma noção Para a gente É tão difícil espanhol Quanto para ele É português Inclusive a língua que a gente Usa para conversar aqui É o inglês O inglês que fica mais fácil Inclusive o próprio Uber Falou para a gente Que é mais fácil Entender a gente Falando inglês Do que entender Qualquer palavra em português Porque a seguridade Da língua próxima Para a gente Até pode parecer parecido Da quando a gente Fala um com o outro Mas assim Ninguém se entende Espanhol não entende português O português não entende E é isso Vamos comer Vamos pedir então Esse aqui Que João Pedro quer E algum tempo depois Chegou Nossa entradinha Vamos provar Para ver se está bom Estamos provando algo Molho é bom Molho é bem gostoso Verdinho Agora vou provar O rosinho O pão também Agora vamos provar O lagostinho Primeiro sem cuidados Está quente Bem grande O lagostinho Oi? Bem grande o lagostinho E gostoso Esse daqui Esse molinho aqui Ele é um pouco mais picante Do que esse Mas bem gostoso É bem de leve Bem de leve Nada como o cajudo Rainforest É Nossa senhora Delicioso Podem pedir Vai sua vez E aí Vixi Gostoso Sabia que você ia gostar Essa pimentinha Está gostosa Né? Esse aqui É bem gostosinho Também Isso aqui Pelo que eu estou entendendo É aipim Não é batata Bom, a conta deu 44 dólares E algumas moedas Isso foi A lagostinho O lagostinho As duas margueritas E a Tip Né? Como é que é o nome? A gorjeta Como é que é o nome? É porque aqui fala propina É muito estranho É muito estranho Falar propina Bom, e Carlos Encontramos com ele novamente Aqui embaixo É Ele estava explicando Para a gente lá em cima Não me lembro se eu falei Para vocês ou não 10 horas da manhã Saindo aqui do Coreto Na frente da igreja Tem um tour Pelo bairro A pé Que é ele quem faz Por uma hora e meia Mais ou menos Que ele falou Mostrando E explicando tudo Aqui Do bairro Achei super legal Ele conta os 400 anos De história do Panamá Se tudo der certo Amanhã eu vou estar acordado Às 10 horas da manhã Para ver Vou me esforçar Falar para vocês Que a gente está andando tudo aqui Em tudo tem música alta tocando Tem muito lugar para balada Aqui mais uma opção Santa Rita Se é bom Não sabemos Não vamos entrar Mas a música está altíssima Está bombando aqui Esse aqui deve ser um bairro Residencial É Pois é Com certeza não Cada esquina tem uma música alta tocando Venham para cá À noite Gostei Bom dia Com aquele imprevisto Mais chato De um viajante De um dia Está chovendo lá fora Estamos aqui No quarto do hotel Estamos na dúvida Se vamos esperar a chuva passar Ou se já vamos sair Vou mostrar para vocês Esse daqui É o Megalópolis Hotel Ele é gigante Ele tem um bar lá em cima Então quem quiser Também é uma opção Aproveitar que a gente está aqui Vou falando por aqui mesmo Aqui está a orla A gente ficou bem na orla Deixa eu ver se eu consigo mostrar Um pouquinho de perto Mas eu acho que não vai dar não Bom Aqui é a Cinta Costeira É onde a galera corre Faz atividade É um calçadão cheio de parques Que a gente ia passear agora Mas por hora não vamos conseguir Então são nesses prédios Que a gente tem Os cassinos É a Cidade Nova A parte nova Mais moderna da cidade Então tem hotéis com cassinos Tem um monte de coisa Para fazer por aqui também Como está estivendo bastante Eu estou olhando agora A gente vai pegar um carro Vamos lá Procurar um lugarzinho Para tomar café da manhã Começar o trabalho de oração Para estorcer para parar de chover Afinal de contas Afinal de contas Hoje ainda é dia de passeio Hoje nosso dia é curto A gente tem que estar uma hora Estou no aeroporto Então vou fazer esse passeio rapidinho Olha isso A pessoa já acordou animada Está terminando de se arrumar Eu já estou quase pronta também Vou dar um tapa na cara agora Depois acordamos Tem pouco tempo E ir para a rua E devido a forte chuva Devido a forte chuva Desistimos de passear Não tem como sair para caminhar na rua A gente veio agora aqui no Marriott Para ver se a gente estava Um café da manhã Aqui Descobrimos que tem um mini shopping Dentro do hotel O café da manhã lá no hotel Que a gente está hospedado Está 14 dólares Mas E parece ser bom A gente deu uma olhada Parece ser bom Mas como a gente não está fazendo nada A gente resolveu passar em outro lugar Que lá a gente já dormiu Então viemos para cá Vamos descobrir Se tem como tomar um café da manhã aqui Qual o valor Eu compro tudo para vocês Gente, é uma pena Que está te vendo muito Esse restaurante está fechado Mas olha que opção legal Ali na frente já é o mar Para comer Mas olha Dá para vocês terem noção Da chuva que está caindo aqui hoje Vai dar uma olhada No outro restaurante ali na frente Aqui tem Stock Station E tem esse Petit Paris E nós vamos olhar ele Olha que lindo Vamos ver como é que funciona Esses são os horários de funcionamento Olha que bonitinho Infelizmente lá fora está com todo hoje E está chovendo muito Senão também seria uma ótima vista Aqui é a la carte Então tem todo esse menu Para vocês terem uma noção de valores Como funcionam bebidas E tem essa parte aqui Eu vou mostrar os exemplos Que eles botam ali fora Que são tão lindos Olha os croissants Que meu querido O Rosco é de cama Olha aqui fora Ficam os exemplos Olha o tamanho desse croissant Mas a gente vai pedir Um café da manhã mais completo Aí ele vem com mini croissants Vamos esperar chegar para ver E aqui a gente consegue ter uma noção Das coisinhas que ele tem Potinhos à venda Muito agradável esse lugar aqui Os macarons Bem francês Olha que lindo Vocês sobremessas Tomara que até a gente acabar de comer A gente tenha diminuído um pouquinho A chuva para mostrar lá fora A gente vai ter uma noção Aí o suco de laranja está incluído, água é super legal, em todo restaurante aqui eles dão água assim que você senta, que é muito quente, exatamente. Mas você não entendeu, o motivo era isso, e João pede uma Coca-Cola, 8 horas da manhã, parabéns aos envolvidos. Já são 9, 8h50, já pode. Olha, a gente está aqui esperando ainda, e já está diminuindo a chuva, eles começaram a abrir o todo, vai dar para vocês verem lá embaixo, os prédios, aqui é o mar. Vamos torcer para diminuir mesmo, que eu vou lá na frente filmar para vocês, mas estamos esperando o nosso café estar chegando. Gente, olha que lindo meu café da manhã, a gente escolheu esse daqui, que é o mais completo, ele custava acho que 42 dólares, quando chegar a conta eu mostro direitinho para vocês. Mas pelo que eu entendi, pelo que a moça explicou, tudo é para dois mesmo. Vou comer agora, que é uma parte importante do dia. Vou começar meu cafezinho bellozinho, clássico do café da manhã. Achei tão bonito, gente. Bem gostoso. Aprovadíssimo, delicioso. E aí seu coração está bom? Ele ainda recheou com salmãozinho. Para quem não conhece meu marido viciado em croissant, ainda pediu mais. Olha o tamanho desse daqui individual, é muito grande. Felizinho agora? Depois desse, tem outro esperança. Olha, chegou a conta agora. A Coca-Cola de João foi R$3,50. Aquele café da manhã é gigante nosso, R$42,95. Os croações individuais R$5,50. Foram dois, né? Aí tem todas as taxas. E aqui também a gente escolhe quanto que a gente vai dar de gorjeta. Vou dar 20%. Então vai ficar R$5,66. Por um excelente café da manhã. Bom, a chuva não para. Já saímos do restaurante. Nem tudo sai como a gente planeja. Ainda mais uma visita tão rapidinha. Estamos fazendo hora. Vamos sair aqui do hotel. E vamos lá para o plaza. Vamos passear no multi-plaza, no shopping que tem aqui da cidade. Tem um pouquinho de lojinha. Pelo menos lá a gente está protegido. Aqui também tem um cassino. Olha o barulho da chuva. Só não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro. Provavelmente não. Mas vocês já sabem que aqui tem um cassino e está fechado. Está cedo. Aqui é só a entrada dele. Um passeinho à noite. Um cassininho. Perder dinheiro. Perder em dólar. Ou ganhar, quem sabe. Pessoa traumatizada em Las Vegas. A gente só perdeu dinheiro. Até ganhava uma vez. Mas depois eu perdia tudo de novo. Eu ficava assim. João, é entola que você está jogando dinheiro fora. Gente, e o shopping. Só de abrir a porta. Olha as lojas. A cara da riqueza. Puxa aqui do lado. E adivinha quem vai dar um presente para a amor que mais ama. Né, amor? Você me prometeu ali fora que você ia me dar um presente. Olha, tem uma Chanel para lá. Amor. Olha, tem uma Polo Hoff Lauren. Eu te dou uma Polo e você me dá uma bolsa. Gente, mas olha, vocês não precisam se preocupar. Tem todas as marcas aqui. A gente vai ficar aqui fingindo naturalidade e fingindo riqueza. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Estou vendo. Dá um rolezinho aqui pelo shopping. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Dizem que o Panamá também é um local muito bom para fazer compras. Finalmente um solzinho, mas ainda está chovendo. Sol, chuva, trovão, tudo misturado e temos que achar onde é que a gente tem que ir embora. Porque eu vou aproveitar que está só chuviscandinho para ver se a gente passei e caminhou um pouco pela cidade. Nossos últimos 30 minutos de passeio para pegar as coisas e ir embora. Esse prédio aqui em Espiral é o prédio mais alto da cidade, para trás ali do poste. Olha que lindo. Ele é um ponto turístico também, mas para ver mesmo de Lomox. Não tem nada especial lá dentro. E conseguimos um solzinho nos últimos 5 minutos de viagem para ir passear. Gente, é muito alto. Os prédios aqui são realmente muito grandes. Então quem estiver hospedado aqui pela Orla tem essa passarela. É só atravessar e passear. a gente vai dar uma volta agora rapidinho aqui na Cinta Costeira para dizer que eu aproveitei também. E a gente vai passear por aqui porque é uma pista para o pessoal correr, andar de bike, tem cadeirinhas para curtir, tem jardim, tem algumas praças no caminho. É um espaço mesmo para passear para os moradores e para os turistas passearem com a vista aqui para o mar. Tchau. 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 Parece uma vitagem, mas ele é mais alto. É? Pinta. Tudo bem. Eu lembrei agora e tinha esquecido de comentar com vocês lá no shopping. A gente passou para fazer compras? Aqui é igual nos Estados Unidos, tá? O preço que a gente vê na peça tem que acrescentar 7%. Aí ao final da conta vem mais 7% da peça, tá? Anotem porque senão depois você fica achando que é um valor, mas na verdade é outro. É bom que você já vem acostumado de lá. Caso você esteja vindo dos Estados Unidos, é mais fácil. E aqui nessa ponta da cinta tem essa pracinha também. Bem legal a pracinha. Muito bonita, né? Vamos para descansar. Ali atrás tem um lugar de barra, ali na frente tem um negócio para a criança brincar. Viu? Várias cadeirinhas. E os enfeitinhos. Ah, que legal, tem binóculo ali para ver. Muito bom. Já está tudo enfeitado pelo Natal, né? Sim. E... Estou apaixonada. Panamá, voltarei. Está acabando nossa viagem, está acabando nosso passeio. Já estamos aqui no quarto, já arrumei as nossas coisas. Foi o que eu falei, vamos lá. Recapitulando o que foi a nossa estadia aqui no Panamá. Nós chegamos ontem por volta das 7 horas da noite na cidade. Na verdade, no aeroporto. Ainda tem todo o trâmite. A gente não precisou despachar bagagem. Elas foram despachadas da nossa outra viagem. A gente parou aqui realmente só para a conexão. E eu peguei uma conexão noturna justamente para poder passear. Tem todo um trâmite para sair de lá. Tive que preencher papelzinho. Tem que passar na imigração. Passa pela imigração. Muito antipático à moça da imigração. Fiquei rindo que é pior do que o povo lá dos Estados Unidos. Mas ok, passamos pela imigração. Preenchemos o papel que eu expliquei para sair. E viemos. Ontem à noite a gente conseguiu conhecer o Casco Viejo. Que é um lugar lindo, maravilhoso. Que eu indico ir à noite e de dia. Eu queria ter vindo hoje de dia também. Mas estava chovendo muito. Por sorte, com a chuva a gente conseguiu conhecer um restaurante. Que era aqui do ladinho no Marriott. Fomos de Uber. Uber aqui tudo dá 3, 4, 5 dólares. Só para o aeroporto que foi um pouquinho mais. Deu menos do que 30. Mas aqui dentro da cidade é tudo muito baratinho. Pelo menos para esses pontos turísticos próximos. Hoje, por conta da chuva, a gente foi no restaurante. Foi no mall para conhecer o Multiplaza. Cheio de loja top. Deu para a gente dar uma caminhadinha rápida no calçadão. Que é a vista do meu quarto. Que eu super indico de ser feito também. Queria ter feito mais. Queria ter aproveitado mais. Mas foi uma visita rápida. Para deixar um gostinho de quero mais. Nós não fomos no canal do Panamá. Pelo que eu fiquei sabendo, custa 20 dólares. Para você fazer a visita. Mas ia ficar muito corrido. Ele é mais afastado aqui do centrinho. Em cerca de 12 km daqui. Ia ocupar mais espaço de tempo. E como a gente tinha um tempinho curto. Não deu para a gente ir. Mas quem for ficar um pouquinho mais. Pode ir lá também. Ou se não quiser ir no shopping. Se der a sorte de não estar chovendo. Mas é sempre bom a gente ter um plano B. Em dia de chuva. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de curtir o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Sempre que a gente vai passeando por aí. Eu mostro aqui para vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.